Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova Ibanez RG421HPAH. E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras e bans você encontra na Music Factory. A CIDADE NO BRASIL Olha aí, bans aqui de novo, hein? Nosso review prova de que nessa última NAN 2020 eles apresentaram muitas novidades, né? Esse aqui já é o terceiro modelo que eu tenho feito review em menos de um mês das novidades que apareceu na NAN, que a Ibanez apresentou. A gente teve aqui já a linha Premium da RG, que foi um dos reviews que eu fiz, já teve a RGA. E agora a RG tradicional, que chama-se RG Standard, né? A RG hoje em dia, ela conta com oito linhas. São vários modelos. A J Custom, Action Label, Iron Label, a Genesis. São vários, várias linhas. Essa guitarra aqui em especial faz parte da RG Standard, ok? A RG Standard hoje conta com 17 modelos, sendo que nove desses 17 modelos é essa RG421, ok? Que é um dos modelos ali. E a RG421, desses nove modelos, ela possui três modelos com a designação HP de High Performance, que seria este aqui que é o HP AH, quer dizer, essas letras todas que a Ibanez usa de especificação ali, é basicamente resumindo características dos specs de cada modelo. Então, por exemplo, HP de High Performance, é essa aqui que é a AH, é o tampo em Ash, e aí acredito eu que esse H deve ser do Hardware in Gold, o Hardware dourado. Existe o outro modelo que é o HP AM, que também possui o tampo em Ash, e acredito eu que esse M é da escala em Maple. Acredito eu quando digo é porque isso não está escrito em nenhum lugar, mas você percebe pela designação dos specs. E a HP FM, que também, de acordo com as letras, é dado ao seu tampo em Flamed Maple. Essa série High Performance, na verdade não é uma série, né? Dentro da linha RG Standard, você tem alguns modelos com essa designação, em especial 421. O High Performance é porque o restante dos modelos RG421, ele tem os specs ligeiramente mais simples, como, por exemplo, a captação que é aquela Quantum, da Ibanez. É um pouco mais simples. Aqui a gente tem o Fusion Edge, da DiMarzio, e nos outros dois modelos, que é o AM e o FM, o DiMarzio Air Norton e Tone Zone, essa dupla aí, famosíssima, eu particularmente amo, né? Muito utilizado aí, Paul Gilbert, acho até que John Petrucci também usou no início lá, quando ainda era em dócia da Ibanez. Então, a gente, assim, vamos, como sempre, né? Para não falar demais, a gente não quebrar a surpresa antes da hora, vamos dar aquela olhada de perto nos tech specs, até para você entender o porquê do High Performance, e aí a gente volta fazendo aqueles comentários detalhados sobre cada parte, ok? Segue aí, então, o tech specs da RG421 HP AH. A Ibanez RG421 HP AH possui o seu tampo em ash e o corpo em niato. O braço é em roasted maple com escala em jatobá e trastes jumbo em 24 casas. Os carrilhões são Ibanez Diecast. Os captadores são os de Marzio Fusion Edge. Conta com uma chave seletora de três posições, um knob de volume e um de tone, além de uma coil tap switch. A ponte é Ibanez fixa com seis saddles e strings through body. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo braço, então, como vocês viram aí na especificação técnica, é um braço todo em maple, só que ele é aquele tratamento roasted maple. Particularmente, fica esse tom meio caramelado, fica muito bonito em termos estéticos, principalmente misturando aqui com o rádio dourado. O roasted, que é aquele processo meio que de cozinhar a madeira, né? Eles cozinham mesmo a madeira num forno e aquilo dá um processo de envelhecimento acelerado na madeira, por isso ela fica com esse tom caramelado. E dizem os especialistas aí que isso também deixa a madeira mais leve e mais resistente às intempéries climáticas, né? Todo mundo sabe que, com o passar dos anos, o braço da guitarra pode ir empenando, às vezes a escala também, pode até soltar os trastes e tudo. Então eles dizem que esse tratamento não é só uma coisa que dá um visual estético, ele dá também mais resistência à madeira, além de deixar ela mais leve. Em termos de timbre, me parece que é a mesma coisa, né? O maple, com aquelas frequências médio, médio-agudas ali, bastante ataque, muito utilizado em braço de guitarra, né? Os carrilhões, que no Brasil a gente chama de tarraxas, são carrilhões dourados da própria Ibane. No site não tem nenhuma menção especial dos carrilhões, porque provavelmente é um modelo padrão, não é aquele processo diecast, eu costumo falar sempre aqui, né? Quase todos os carrilhões, assim, que sem muita designação especial, é construído com esse processo, que nada mais é do que derreter o metal, colocar numa forma, as peças saem todas uniformes, uma igual a outra, e esse processo, o que ele tem de bom é que aumenta a resistência do metal, a densidade da superfície, mas enfim, são carrilhões tradicionais, sem trava, tranquilo. É headstock padrão da Ibane. O Nut também não vem descrito que material é, quero crer, pelas outras guitarras que eu já fiz review aqui, pelo restante da linha, que deve ser osso sintético, ou algum outro material sintético. Ok? Você tem aqui os trastes tamanho jumbo, e normalmente a gente tem feito o review, os trastes tem vindo tamanho médio jumbo, alguma coisa, esse é jumbo mesmo, são 24 trastes, e o traste, a gente até comentou isso no review passado, né? Os trastes, quanto mais alto, mais gordo, além de favorecer essas técnicas de ligado, tapping e tudo, muitas vezes ele faz com que na hora que você está tocando, o seu dedo não toque a escala da guitarra, o que dá mais sustain na nota, mais ressonância, então você vê que essa guitarra aqui, já veio aqui uma diferença das demais que a gente fez, normalmente o maior que tinha aparecido por aqui era médio jumbo. Essa escala é um jatobá, que tem esse tom avermelhado, meio marrom avermelhado, que é para combinar com o roasted maple, e traz ali frequências médias, ela é bem rica em frequências médias, com os agudos bem definidos. Então você vê que esse braço aqui como um todo, ele já está puxando ali, a gente até falou isso na RG passada que eu fiz, que foi a Premium e a RGA também, que eles estão construindo a guitarra mais voltada até para o rock, heavy metal, então você tem ali muita ênfase em frequências médias, médio e agudo para vir muita definição, o metal principalmente tem muito isso. Embora você toque de tudo com a guitarra, vamos dar esse parecer no final. E aí você tem aqui então uma escala de 25,5, que é o comprimento maior das escalas, as que a gente sempre fala aqui, como eu sempre digo, são 3, 24, 24.75, 25,5, é a mais comprida, que favorece uma estabilidade maior na afinação. Esse radius é 400 milímetros, então fica em torno de 15,75 mais ou menos, ou seja, bem flat mesmo, junto com esses traços de jumbo, é o que eu falei, é pura velocidade, muito ligado, muito tapping. Esse braço é perfil Wizard 3, acho que não é o mais fino da Ibanez, mas ele é bem confortável, é fino e mais uma vez, favorecendo velocidade aí, o pessoal do shredding, que adora Ibanez, principalmente para tocar metal. Vamos passar para a parte do corpo, onde a gente vai falar um pouco mais dessa combinação de madeiras, dos specs, onde eu te falo da versatilidade também desse instrumento, que não fica restrito só ao heavy metal. Segue aí. E aí Amém. 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 E aí a gente chega no corpo, o corpo ele tem uma combinação aqui muito conhecida já da Ibanias né, quer dizer, o corpo é em niato, que é uma madeira que desempenha a função muito parecida com o mogno, aquelas frequências mais mornas, mais graves, e o tampo é em ash, o ash que tem aquela coisa de ressaltar as frequências das extremidades né, o grave bem grave, o agudo bem agudo, e é uma combinação muito feliz com o que seria o mogno. Como eu disse, a Ibanias usa muito isso, eu tenho uma Ibanias série S, que eu faço muitos reviews aqui no canal, que é exatamente essa combinação, quer dizer, corpo em mogno, tampo em ash, no caso da minha guitarra é Swamp Ash. Então é uma combinação muito utilizada, como eu falei essa aqui é uma linha High Performance, então você tem até friso aqui ao redor do corpo, toda com ares de guitarra custom né, você tem uma ponte, que é uma ponte tradicional da Ibanias, é uma ponte fixa, tá, ela é toda parafusada ao corpo com os seis saddles, que favorece ali você fazer o seu ajuste da entonação né, das oitavas, e pelo fato dela ser toda parafusada ao corpo, toda fixada, não tem tremula nem nada, ela dá uma maior ressonância, além de dar bastante estabilidade na afinação, porque ela é fixa. Essa construção aqui é aquela streams through body, quer dizer, você coloca a corda lá embaixo, atravessa o corpo todo, sai na ponte, vai até o headstock, então assim, essa ponte fixa com esse tipo de construção e esse tamanho de escala, ela deixa a corda bem tensionada, bem firme, e por isso, excelente estabilidade na afinação, principalmente porque hoje em dia Heavy Metal, New Metal, esses gêneros todos, eles tocam com afinação muito baixa, cordas com calibre mais grosso, então afinações bem frouxas, então a guitarra muito indicada para você que é tocar metal, metal pesado, embora, falando já aqui um pouco dos eletrônicos, você tem uma versatilidade incrível, ela tem um Master Volume e um Master Tone apenas, mas ela vem com uma Coil Tap Switch, você tem aqui a chave seletora de três posições, como se fosse o Les Paul, com dois captadores duplo, então é ponte, os dois e braço, mas com a Coil Tap Switch você consegue defasar esses captadores, você chega ali até seis combinações, dos captadores, o Coil Tap a gente sempre comenta também, que tem aqueles dois tipos de chaveamento, Split Coil e Coil Tap, no Split Coil fica realmente só uma das bobinas do captador de bobinas dupla, só uma das bobinas funcionando como um True Single Coil, e o Coil Tap ele usa somente uma bobina, mas ainda usa a segunda bobina para eliminação de ruído, na outra RG que nós fizemos o review aqui na Premium, eu até toco o riff de metal com o Split Coil ligado, e ele humming free, sem muito zumbido, muito ruído, definição e tudo, você usa tranquilamente, e quando você joga no som limpo, você percebe que esse Coil Tap deixa você tocar até funk com essa guitarra, se você quiser, é bem versátil mesmo, você chega muito próximo também do somzinho da Strato, afinal esse modelo é a Super Strato da Ibanez, e para finalizar a gente chega aqui nos captadores, que é o famoso Dimasio Fusion Edge, várias guitarras que eu fiz o review aqui dessa linha nova, estão vindo com esses captadores, como eu disse essa é uma série HP, então por isso ela vem com esses captadores, os outros modelos mais tradicionais vêm lá com o Quantum, o Fusion Edge como eu sempre falo aqui, é um captador que foi desenvolvido especificamente para a Ibanez, você não encontra a venda lá em separado no catálogo, diferente dos outros dois modelos HP que vem com o Air Norton e Tone Zone, que são captadores em catálogo da DiMarsio já muito antigos, ele se compara com o Titan, do modelo Signature do guitarrista Jake Bowen, do Periphery, e ele tem muita ênfase nas frequências médias, é um captador de imã cerâmico, quer dizer, saída forte, ataque, mas é frequências médias, um captador com som bem definido, eu até particularmente tenho gostado bastante, tenho tido a oportunidade de testar por ter pegado vários instrumentos aqui com ele, e gosto bastante, ele responde, ele tem muita definição, na hora que você chama nos agudos, nos harmônicos, no sustento e tal, ele, como a gente diz lá no Brasil, ele canta bonito, então é um captador excelente, e como eu disse, a guitarra como um todo, ela é muito versátil. Música Fica sempre aqui aquele meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, lembrando, deixa aí o seu like, se inscreve na página, não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory, é claro. Um grande abraço, fiquem com Deus! Música Música Música